Aprender a jogar a praia e esfilarejo. 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 Onde eu saí do inferno? Sai do inferno, mon. Sai do inferno. Pantalo no lugar onde você vai. Não sei. Não sei, desde que arreglaron isto, meu muñeco é mais lento. E saí com o rifle que não está bem, saí com o automático. Como dices Chileno, se quiser o arreglamos, porque é um tambito e eu vou fazer o outro. Está drogando. Sério? Ponga a configuração que você tem. E aqui há um tambor, aqui atrás, vea? Jogado. A ver se a mim me passa, toco, digo, puta, controla, R, B, ou R, E, R, L, ou V, L e pum, se me cambia a la madre. Pega, pega, antes que me pegue o outro. Pega, pega, antes que me pegue o outro. Jajajaja. Jajajaja. Esa aqui, pero me sacou ao outro lado do mapaario. Jajajaja. O outro lado, outro lado. Jajajaja. Eu vou pincar você, que eu căgue o hardware abilityo que seja embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem alguém fora E agora de onde eles pegaram? Alguém pegou os suministros Constance Está A CIDADE NO BRASIL 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 O que eles disseram no outro mapa? Acá vamos. Ah! 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 Olha aquela dia como é esta hora foi que entrou, o Chile, na verdade que é putida de pegar nada É que eles também gostam de monar, eles também se colocam mal do que nada Para mim, não estou de acordo Veja que eu mais bem os agarros de monar, mais bem aí, não posso dizer que eles se riem Eles são muito loucos E é que os culiados não perdonam nem a mãe que os pararam Se os tem marcado a um, eles voam tiros até terminar Os mataram a um e eles seguem voando tiros por aqueles que se reviva E aí E aí O que é isso? O que é isso? P***, me tiraron uma bala no meu culo aqui, está na esquina orilla do mapa Aqui por o lago, é onde termina o mapa, onde está marcado esse aqui, viaja, pura esquina O que é isso? 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 A grande arma! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é o rifle que você estava usando lá? O que é o rifle que você está usando? O que é o rifle que você está usando? O que é o rifle que você está usando? O que é o rifle que você está usando? O que é? O que é o rifle que você está usando? Ele não tem a culpa porque eu me faço o mesmo quando eu estou preso a LFT para passarse e justiça... Pala de guacho! Ele vai matar o cabr** Ele vai matar o cabr** Sigh... Ele vai matar o cabr** Ele vai matar o cabr** Opa! Aqui tem um! Olha! Ele vai matar o cabr** Ele vai matar o cabr** Ele vai matar o cabr** Mas não vai matar o cabr** Vamos, 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 não te mora. Não te mora, não. Ah, não, vamos, que foi? Ele se suicidou? Que lhe pegou? Deus meu. Ele vai curar, velho. Ele se mata. Ele não quer que você o carifique? Aqui há um marcando atrás. Esse é meu. E esse é meu. E esse é meu. E esse é meu. Para a esquerda esse carro. E esse é meu. E esse é meu. E esse é meu. Ah. E esse é meu. E esse é meu. E esse é meu. Lóg. Esse é meu. Esse é meu. Esse é meu. Esse é meu. Com vontade de curar o outro, verdade? Iberia esse. E uma parte que nunca pude dar. E não quis curar. Que tristeza. Esse é meu. E aí? 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 O outro na rua, no segundo piso. Havia uma rua. Havia. Eu acho que o outro. O outro, o outro, o outro. Deu, o outro! Vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa, vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa, vamos lá embaixo da playa, vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa, vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa, vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa, vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa, vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa, vamos lá embaixo da playa. Vamos lá embaixo da playa. O que é isso? 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 Isso já era. Isso já era. Calma, calma, calma. Isso já era. Está no bunker no meio, né? A cena é assa, ué. Tá drogui! Tá drogui! Hey, over there, there. É oi. É, também marcado para morir. Jijiji! Aqui há um, aqui há um. Aqui há um, aí no meu amigo. uma granada puta que pariu quem é porque é que tem a granada uma granada ninja Eu não sei o que é. Eu vi, eu vi, eu vi No farol, no farol Aqui Eu vi Eu vi dois aqui Estavam aqui atrás, os dois Aí se morreu um É amor, é a primeira vez que matamos Cama, cama Saca la cabeza, wey Te chungue, cabrón Puta, me dio Eu vi Eu vi Eu vi no farol Que te diga Que te diga, que te diga Que te diga, que te diga El otro vato tambien a la verga A la verga tambien mira Que te diga, wey Que te diga Que te diga, que te diga Kamek Cuidado, cuidado, que mandaron la bengala A verga, ponle gas Ponle gas Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Não, não sei por que correr, agora vou para trás. Vai escutar um aplicativo aí para a gente. Foda. Harley, puro macro. Tá de parabéns, mata demais Bob Lee também é bom Parece um viciadão, hein Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Da drüben! Graça, 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 graça! Graça, graça, graça! Graça, graça, graça! Graça, graça, graça! Com gosto, meu amor! Da drüben! Com gosto, meu amor! Foi um prazer meter o dedo! Com gosto, meu amor! Com gosto, meu amor! Com gosto, meu amor! Com gistar! Tchau.